Assista na Criative TV, a série Lie to Me, de segunda a sexta, segunda, oito e meia da noite, quarta, oito e meia e onze e meia, sexta, oito e meia da noite, só na Criative TV. I'm making your name, let's open our eyes, it's a brand new day, it's a brand new day, it's a brand new day.